Tem mil maneiras pra você contar a história de um jogo, existem mil mortes, muita coisa acontece durante 90 minutos E fora de campo também, a gente teve um episódio muito lamentável que a gente vai fazer um vídeo falando especificamente desse caso Do caso Jajá, mais uma vez o caso de um jogador que não assume que precisa amadurecer E não amadurecer dentro de campo, quem dera que fosse, o Pedrinho precisa amadurecer dentro de campo, o Jajá precisa amadurecer fora Mas eu quero começar falando da história desse jogo a partir dos gols Eu acho que os gols eles contam de uma maneira muito correta do que foi o jogo De como o Atlético em algum momento sofreu e como o Atlético também conseguiu essa virada Conseguiu soluções capazes de transformar um jogo difícil numa vitória relativamente tranquila E eu quero começar falando do gol dos caras Aos 3, 4 minutos ali, o Pedrinho ele erra uma saída de bola O Lance tem sequência e o time do Operário abre o placar O que mostra uma série de situações pra mim Primeiro de tudo, a gente já falou durante essa semana Tá difícil acreditar no Pedrinho Tá difícil ter noção que a gente pode contar com o Pedrinho Tá difícil a gente olhar e falar Porra, velho, a gente tem um lateral de nível atlético ali É um lateral que tem muitas dificuldades em situações bobas Ele se auto prejudica de uma maneira que é surreal, cara Eu fico, juro, até com pena de certa forma Por que que ele foi driblar na entrada da área? Por que que ele foi se expor dessa maneira? E o desgaste com a torcida aumenta mais E o desgaste com a torcida faz agora o Pedrinho jogar boa parte dos jogos inseguro Sem confiança Tava muito claro que o Pedrinho ele tava totalmente com medo ali durante o jogo E errando mais e mais e mais porque o medo ele gera isso Mas o medo ele só aconteceu porque o Pedrinho ele teve um erro Mais um erro infantil na saída de bola Mais um erro que ele não pode ter Beleza, contra o Operário a gente vai lá e consegue reverter Será que contra o São Paulo a gente consegue? Será que contra o Inter a gente consegue? Será que contra o Fortaleza a gente consegue? Não sei E eu acho o Pedrinho talentoso O Pedrinho ele tem espasmos de lateral muito bom Como foi o cruzamento pro quase golaço do Pablo Mas ele não pode ter um momento de um lateral nota 9 E uma partida de um lateral nota 4 Precisa ser mais equilibrado Os espasmos de lateral nota 9 é excelente Mas ele precisa ser no mínimo um lateral nota 6 E hoje o Atlético ele tem um lateral Com muitas limitações Principalmente defensivos E eu acho que esse lance também Mostra um efeito colateral De você querer ter muito a bola O Atlético de outros momentos Provavelmente teria dado um chutão E vida que segue Mas eu acho que você tem que correr riscos Pra ter um modelo de jogo mais agradável Pra ter um jogo que te recompense mais Então, ah, beleza Tomou esse gol Mas acontece E ia continuar tendo fé Que um modelo de jogo de mais posse De mais controle Vai ser o responsável Por botar o Atlético numa posição de protagonismo Sabe? E como o time sente falta do Fernandinho na saída de bola E digo mais Dos volantes na saída de bola Os volantes eles vêm sendo muito importantes Óbvio que o Fernandinho Por ser o cara de mais capacidade técnica Ele acaba sendo um porto seguro ali A bola vai nele Ele consegue fazer o jogo acontecer Sabe? Então assim A gente vê a melhora do time no segundo tempo Com a entrada do Fernandinho Mas acho que naquele momento ali O Pedrinho olha pra um lado Olha pro outro Não aparece ninguém Falta um pouquinho de proatividade do Cita Falta um pouquinho de proatividade dos zagueiros Que também estavam marcados ali Do Eric Então assim Hoje dá pra dizer que existe uma Fernandinho independência A gente pode falar sobre isso em outro vídeo Porque precisa de muita coisa a ser dita Esse foi o primeiro gol Os meus insights do primeiro gol Agora no segundo gol Mérito quase total pro Eric Na capacidade de competir na hora de roubar a bola no meio campo Na capacidade de acelerar o jogo De aparecer na área Por isso que eu falo pra vocês O Eric não é um volante estático Como é o Hugo Moura Se movimenta Aparece em mais situações ali Pra poder contribuir pra equipe Aparece na área Faz um bonito gol E o Kelvin aparecendo bem Nesse jogo No sistema ofensivo A gente vinha cobrando Uma maior participação do Kelvin Nesse jogo de mais domínio De mais controle do Atlético E dessa vez ele vai muito bem Nesse sentido Não foi só essa chance Teve uma cabeçada do Pablo No segundo tempo depois com a subida do Kelvin Mas a gente viu um Kelvin Mais presente Nesse campo de ataque Nesse jogo Já que o Canobre estava pelo lado esquerdo O Terence sempre faz esse movimento De vir pra dentro Abre o corredor pro Kelvin E o Kelvin sobre aproveitar Melhor Mas a competitividade do Eric Merece todas as palmas possíveis É um jogador que a gente precisa ter no nosso time É um jogador que a gente precisa ter no nosso grupo É muito acima da média Tanto em nível de competitividade Quanto em nível técnico Em vários sentidos Aí o segundo gol O gol da virada Mostra mais uma vez O Atlético Com capacidade de reação Mostra mais uma vez Um Atlético Que beleza Pode sair perdendo Mas vem conseguindo Encontrar o gol Mesmo depois de sair perdendo Não é pra sair perdendo Mas precisa encontrar o gol E ele consegue Vem conseguindo encontrar o gol Até com certa facilidade Com jogadas coletivas Com muita gente participando ali Até que o lance ele termine na finalização certeira Participação de Canob Sendo o cara da pré-assistência O time do Turro O time do Turro é um time que ataca muito nessa faixa central O time do Turro é um time que ataca muito nessa zona Que não é tão comum no futebol brasileiro A gente vê mais times atacando pelo lado Então acho que é uma digital legal do trabalho do Paulo Turro Mais uma assistência do Terence Nem sei quantos são na temporada Se eu não me engano seis E mais um gol do Pablo O Pablo e o Terence interagem muito bem Eu acho que é um dos motivos também Da gente ter esse setor central ali funcionando tão bem Já que o Terence sai da direita pro meio Eu acho que nesse momento ele já era um ponta Ele já era um meio ali atrás do centroavante Dá mais uma bela assistência pro gol do Pablo E o Pablo que faz seu sétimo gol na temporada Começo muito positivo Muito legal De um jogador que sai, constrói, batalha, disputa muito Mas vem conseguindo botar um Não sei se é um ponto de interrogação Mas vem conseguindo botar ali uma questão na cabeça do Paulo Turro Como é que vai barrar um Pablo com a volta do Vitor Roque? Eu não sei dizer Eu de verdade não sei dizer como é que se barra um Pablo E pra terminar o terceiro gol A entrada do Cuejo Acho que de alguma maneira mostra a força do elenco ali Sabe? Mostra a nossa força ofensiva Com boas opções Tanto no time titular Quanto no banco de reservas E um Cuejo que tenta muito, né? E quando você tenta bastante Você costuma ser recompensado E o Cuejo foi recompensado com mais um gol na temporada Gostaria de ver agora o Cuejo sendo esse ponta esquerda Com a saída do Vitinho Primeiro momento do Canobi Acho que o Canobi se virou bem e tudo mais Mas eu queria ver um jogo realmente do Cuejo Tem outros pontos importantes pra gente ressaltar aqui Eu queria destacar que Christian e Cittadini não aproveitaram bem a oportunidade A gente sabe que o Campeonato Paranense é pra se fazer testes A gente sabe que o Campeonato Paranense é pra realmente ser um laboratório ali E esse teste ele não deu certo Tanto por Christian que jogou mais como meia Quanto pra Cittadini Partida bem abaixo do Matheus Felipe também Não sei se tem um efeito Pedrinho ali Que era ele o zagueiro mais próximo do Pedrinho Mas não deu muito certo Eu queria falar mais alguma coisa sobre o Pablo Mas enfim, exaltar o Pablo de alguma forma Vamos pro Top 5? Que eu acho que o Top 5 merece hoje uma atenção Porque tem muita gente boa Ah, Fernandinho e Vitor Bueno entraram bem Ainda era uma nova cara o time E óbvio, acho que não tem como não destacar a expulsão Uma expulsão gerada pelo Canóbio Tanto no primeiro cartão do camarada Quanto no segundo cartão do camarada Então assim, o Canóbio de alguma maneira facilitou ainda mais o jogo pra gente Eu vou tentar pensar aqui nesse Top 5 Ah, destacar o Léo Link O Léo Link Não sei se vai entrar no Top 5 Mas foi bem assim Principalmente no primeiro tempo ali Onde o Atlético teve um momento de dificuldade O Léo Link fez 4, 5 defesas ali Interessantes Era um goleiro que gerava muita dúvida na torcida Mas consegue ter uma atuação Bem maneira Bem especial assim pro Léo Eu imagino essa primeira atuação na temporada Substituindo o Bento E acho que deu conta do recado Vamos embora pro Top 5 Comenta aqui embaixo Quais foram os seus 5 principais destaques Olha Tá bom Em quinto Acho que o Kelvin merece entrar nessa lista Principalmente pelo jogo na frente Atrás não foi tão bem Mas o jogo na frente foi bem legal também Poderia ser o Léo Link Poderia ser outras peças Mas acho que o Periquito merece essa moral Em quarto Pablo pelo gol Por toda ajuda Por ser um jogador importante Mas acho que essa fase Artilheira do Pablo Merece destaque Em terceiro O Eric Pela competitividade Por ser esse cara que protege muito Meio campo do Atlético Em segundo O Canobio Tentou Quase fez gols Pô Recebeu uma bola do Coelho ali O Coelho entrou bem cara Fez gol Deu essa bola pro Canobio É Mas Quase fez dois gols ali no primeiro tempo Teve uma bola do Terence também Que ele pega de longe Que quase marca um golaço Entrega muita intensidade Participa do gol Gera expulsão do camarada Belo jogo do Canobio Pra mim um dos melhores jogos do Canobio Até agora no campeonato Pra mim o melhor foi o Terence né Pela assistência Por essa pré-assistência ali pro Canobio Que ele acaba perdendo E pelo fato da bola passar por ele E as coisas acontecerem Assim É uma fluidez Que não tem como a gente destacar Especificamente Mas O jogo quando passa pelo Terence Ele é muito melhor O Terence ele resolve problemas O Terence ele desata nós O Terence pra mim É o melhor jogador do campeonato O melhor jogador do estado E assim É um privilégio ter o rei Talvez não ter sido a partida mais brilhante Mas mesmo assim Pra mim Continua sendo O melhor jogador do Atlético Acho que ele precisa de menos Pra fazer algo Que os outros precisam oferecer mais Acho que o Fernandinho tem isso O Canobio ele precisa oferecer muito Pra ele ter uma partida de alto nível O Terence o jogo dele é mais simples Mais suficiente Podemos dizer assim Beleza rapaziada Tamo junto é nóis Tchau 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 Tchau